Música 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 Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza que esse é o meu lugar Música Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se o ciclo é certo Use esse tempo pra recomeçar Música Doeu, doeu, agora não doi Chorei, chorei, agora é o meu Chorei, chorei Vou dar uma boa que passei É o meu tipo pra comemorar Pois se não sopresse a sua Não tinha razões pra cantar Música 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 Música